Fala rapaziada, eu sou o Brânio Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal e hoje é o seguinte Hoje nós vamos ver atos heróicos que foram feitos por nada mais nada menos do que animais, mano, exatamente Aqui a gente não vai ver atos heróicos feitos por humanos, tá? Como normalmente a gente vê, né? A gente vai ver na verdade atos heróicos por animais porque é o seguinte, mano, não sei se você sabe Mas às vezes o animal, ele tem um reflexo melhor do que o humano, ele tem às vezes uma compaixão maior do que vários humanos Então assim, eu acho que vai ser bem legal, vai ter muito vídeo incrível aqui Lembrando que os vídeos que estão aqui foi a produção que separou para a gente assistir Então, mano, vocês vão ter uma surpresa junto comigo, tá? Eu não sei o que a produção preparou aqui para a gente Vamos conferir aqui agora para a gente ter uma certeza, tá? Antes de começar a assistir, mano, só deixa um likezão aí para mim, tá? Deixa um likezão, se inscreve no canal também se você não for inscrito Porque tendo muito like nesse vídeo, eu já trago a parte 2 Então assim, já deixa o like porque tendo muito like, eu trago a parte 2 desse vídeo com mais vídeos de animais salvando seres humanos aqui no canal, fechou? Vamos começar então essa enrolação porque eu tô ansioso, mano, eu confesso que eu tô muito ansioso para assistir esse negócio, bora lá Ó, nesse primeiro aqui a gente vê que tem um parque, né? Um parque onde a moça... Ó seu filho saindo ali, ô meu parceiro Ó, aí o cara... Que isso? O cara vai... Boa, cachorro! Boa! Caraca, mano, olha isso, a moça deixou, a mãe deixou o filho e saiu Eu não entendi como que ninguém viu Ah, entendi Aqui, onde ela deixou, são outros filhos dela, provavelmente, né? E aí ela deixa o filho dela, o filho dela já começa a sair Ela deixou e saiu também, né, velho? Ela nem prestou atenção Ela devia estar prestando atenção, mas provavelmente já tinha um cara olhando de longe Esperando por um momento uma oportunidade Só que aí, meu parceiro, ele não contava que tinha o quê? Tinha um cachorro observando e o cachorro, meu parceiro, ele já veio quente Ele já veio daquele jeito, mano, já salvou a vida do menino, mano Gostei, gostei, sério, até arrepiai Eu arrepio quando vejo esse negócio desse, mano, porque eu amo cachorro, tá ligado? E cachorro fazendo um negócio desse, mano, você tá doido? Dá vontade de adotar isso Se esse cachorro for de rua, dá vontade de adotar ele, mano Na moral, na moral, eu tenho coragem Coloquei ele junto com o Ted e com o Mike aqui em casa Bora pro segundo, então Ó, esse aqui, pelo visto, é um cachorro que... Caraca, o que aconteceu? Caraca, era uma cobra, mano, olha isso Tinha alguém que tava brincando com uma bola E aí, do nada, a pessoa tava, tipo, paralisada porque tinha uma cobra, tá vendo? Dá pra ver a cobra nessa imagem aí, ó E aí, enfim, o cachorro já veio, tipo, assim Meio que parece que, às vezes... Olha isso, mano Parece que a pessoa que tava com a bola Não sei se gritou, não sei o que ele fez Que, tipo, assim, meio que chamou a atenção do cachorro, tá ligado? E aí, tipo, assim, como essa pessoa gritou O cachorro já veio correndo pra salvar ela, mano Quando o cachorro viu que era uma cobra, mano Olha isso Ele, na hora, fi, já lançou pra outro lugar, tá ligado? Falou assim, ó Fica lá no seu canto, no mato lá Que esse aqui é meu dono, mano E eu vou proteger ele até o fim do mundo, tá ligado? Da hora, da hora Bora pro próximo, então Ó, esse aí, pelo visto Nós temos uma casa Onde tem um cachorrinho Eu vi um cachorrinho pequeno ali Caraca! O urso invadiu a casa, mano E o cachorro tá botando pra correr, fi Caraca! Olha isso, mano O cachorro botou o urso pra correr, filhão Olha, o urso ficou desorientado, mano Tipo assim, que isso, mano? Que isso? Cão de guarda, cão de guarda, cão de guarda Mano, o urso não sabia nem pra onde correr, mano Olha isso! Cachorrinho feroz, mano Cachorrinho da hora, mano Olha isso, mano Ô, juro pra você Tem gente aí que fica pegando um cachorro grande Ah, eu vou ter um Hot Valley Eu vou ter um pastor alemão Ai, não sei o quê Isso aí é o quê? Um pug? Um bulldog? Sei lá Mano, botou o urso pra correr, filhão Nossa, já espantou o urso na tos Olha isso, mano Que incrível, mano Que incrível Melhor do que qualquer outro cão de guarda Isso é o verdadeiro cão de guarda Agora, por que ele fica pra fora? Ah, tá, tem cerca Tem cerca, entendi por que ele fica pra fora É tudo cercadinho pra ele não fugir, tá ligado? Mas, mano, perfeito Porque aí o urso já ia entrar em casa às vezes Ou ia assustar alguém O cachorro já botou pra correr, tá ligado? Bora pro próximo e tal Ó, esse aí, pelo visto O dono tá com o cachorro ali Oxi Ah, o dono Nossa, mano O dono acho que passou mal, ó O cachorro ficou louco, mano O cachorro ficou louco e chamou alguém Pra ajudar o dono Olha isso, mano O cachorro percebeu E, tipo assim Provavelmente começou a latir muito pro carro E ele, tipo assim Olha isso Esperando e puxando a pessoa Pra ajudar o dono dele que tava ali, mano Caraca, da hora, mano Da hora, da hora Mano, é aí que você vê, mano O cachorro, mano Os cachorros não nos merecem Na moral Eles não nos merecem Enfim Bora pro próximo aqui Esse aí É simplesmente O guaxinim Que imita o dono Tá ligado? Ou é no zoológico, né? Não sei Eu não sei nem se é guaxinim Mas olha que bonitinho, mano Fazendo a mesma coisa que o dono Da hora Da hora Da hora Da hora Esse vídeo foi o seguinte, ó Pelo visto Eu acho que o cara Ia assaltar a mulher, ó E aí o cachorro de ua Já ficou de olho, ó Ele já percebeu Olha lá Quando o cara Pegou o negócio O cachorro Já começou, meu parceiro Botou o cara Pra correr Meu parceiro Olha lá, ó Ele tava seguindo a mulher E o cachorro Ele meio que já percebeu Ele já falou assim Deixa eu ver O que que tá acontecendo aqui Na hora que aconteceu, fio O cachorro já foi Na hora Pra defender a mulher, fio Mano, se eu fosse ele Eu adotava ele Se eu fosse essa mulher Eu adotava esse cachorro, mano Pro resto da minha vida Na moral Na moral Da hora Muito da hora Bora pro próximo aqui, então Esse aqui, pelo visto É um cavalo Que deitou junto Com o seu dono, mano Olha que da hora Olha, e levantou o dono Que tava Caraca, mano O cavalo deitou no chão Porque como o dono Tava deitado no chão O cavalo deitou Pra ajudar o dono Que tava no chão O dono tava ali E aí, tipo O dono só consegue subir Se o cavalo estiver Na altura dele E aí, pronto Subiu o cavalo E o cavalo Subiu tranquilo Pra levar o dono Onde ele queria Olha lá Quando o dono Precisa pegar alguma coisa O cavalo que pega Mano, muito da hora, velho Muito da... Mano, da hora Adestrar cavalo assim, mano Pô, achei da hora demais Não sabia nem que tinha como Ó, isso aí é um menininho, ó Que tava brincando ali, ó E aí o gato Ele já ficou esperto Tá ligado? Olha lá O gato não deixava Nem pôr a mão Nem pôr a mão, ó Chegava com a mão perto Não, não, não Tira essa mão daí Tira essa mão daí Caraca, mano O gato ficou assim De olho Olha isso O gato ficou prestando atenção O tempo inteiro No menino, mano Gostei Da hora O menino não tava entendendo nada Tipo assim Para de me tirar a minha mão E o gato Não Você não vai colocar a mão aqui Ó, nesse aí, ó Pelo visto É... É um cadeirante, né Que tá andando Ali no meio de um alagamento Mano, o cachorrinho Tá empurrando a cadeira dele, mano Ele tem um cachorrinho no colo E o cachorrinho ali atrás Empurrando Olha que da hora, mano Ó, esse aí pelo visto A moça tava ali de boa Curtindo a unha quente Enquanto isso O gato tava ali esperando, ó Que que é isso? O gato quer entrar também? Que bonitinho, mano Olha que bonitinho Olha o gato brincando Tá brincando com ela Mas eu não entendi Ele não salvou ninguém Por que que a produção colocou esse vídeo, mano? O gato não salvou ninguém, tá ligado? Tipo É bonitinho É muito bonitinho, inclusive Mas não salvou ninguém Então assim Eu não entendi esse último vídeo Que a produção colocou aqui, não Mas Eu gostei demais, mano Eu gostei demais Eu confesso que assim Aqueles dos cachorros, tá ligado? Me arrepiaram pra caramba, mano Me arrepiaram demais Eu achei, assim Incrível Inclusive A gente consegue ver Quando o cachorro Que o cachorro realmente ama a gente, tá ligado? Eu vejo isso nos meus, por exemplo E Mano Acho incrível, tá? Rapaziada Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos Assim De animais Salvando a vida das pessoas E tudo mais Deixa muito like nesse vídeo, tá? Deixa muito like Explore o botão de gostei Que eu trago outros vídeos como esse pra vocês Porque, mano Eu gosto demais de assistir Então Eu espero que vocês tenham gostado também Que aí vocês vão deixar muito like Eu vou trazer de novo E vou poder assistir de novo com vocês Tá? Então deixa muito like Se inscreve lá também Se você não for inscrito O canal da Natália também tá aí na descrição Pra você acompanhar Porque tem muito vídeo legal no canal dela também E é isso, mano Até o próximo vídeo E Tchau Tchau